Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Ruas centrais de Alfenas sofrerão mudança na sinalização. Vacinação da faixa de 5 a 11 anos está prevista para iniciar esta semana no município. O governador Romeu Zema fala sobre o cronograma adotado no estado. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas e daqui a pouco, ao meio dia. Até lá.